Parece brincadeira, mas muita gente não sabe como fazer uma emenda de um fio. Então vou mostrar aqui, tentar mostrar no modo rápido como fazer isso, explicar um pouco o do porquê e espero que eu possa estar contribuindo aí com muita gente. Primeiro passo pessoal, a emenda de prolongamento com o modo furquilha. Vamos fazer aqui, eu já deixei tudo desencapado aqui para facilitar e para estar adiantando para não ficar um vídeo muito longo. Então você vai desencapar mais ou menos nos fios, uns 6 centímetros. Então aqui nós vamos fazer a emenda de prolongamento com o modo furquilha. Você separa aqui uns dois fiozinhos desse aqui e vai fazer isso aqui. Você vai enrolar aqui um cantinho, pressiona para que fique apertado, desse jeito aqui. Vai ficar assim, ocupando mais ou menos aqui 8 milímetros a 10 milímetros. Não precisa ser exata a medida não, porque se for ficar medindo isso, não consegue desenrolar o serviço que está se executando em uma elétrica. Tem que ter muita atenção com relação a essas emendas, porque é muito importante principalmente para a motorhome. Então aqui nós temos a furquilha, está pronta aqui. Para fazer a emenda, nós vamos entrelaçar esses fios. Não precisa medir e não precisa também ser exato. Basta que esteja mais ou menos no meio aqui. Você pegou, fez isso aqui, passou, entrelaçou entre um e outro, mais ou menos no meio. E você vai pegar e vai fazer isso aqui. Feito de um lado, você vai fazer do outro, sentido contrário. E aqui está pronto a emenda de prolongamento. Você pode fazer com o fio esse fio, que não vai sair de jeito nenhum. O uso do alicate é importante. Por que é importante? Não que não esteja bom aqui. Está perfeito, está 100%. Mas na hora que a gente enrola o fio aqui, costuma ficar umas pontinhas. Aqui na mão não dá para apertar essa ponta que fica arrebitada aqui. E essa ponta, pode ser que você coloque a fita e ela fure. E venha tocar no ferro e acaba fechando um pouco. Então você vem aqui, aperta ela, a pontinha aqui bonitinha. E aí não fica nada de ponta. Você vai isolar aqui com a fita e vai ficar simplesmente perfeito. Agora a outra emenda, que é a emenda de derivação, que é uma saída de uma rede. Então o mesmo procedimento, tem uma ponta. Você vai separar as duas, dois fiozinhos aqui. E vai fazer esse processo aqui. Do mesmo jeito que foi feito na emenda de prolongamento. Não precisa medir, como eu já falei. Está ficando, essa distância aqui está ótima. Isso aqui evita fuga de energia e aquecimento do fio. Então você vai fazer a mesma coisa aqui. Deixar a fiação desse jeito. Vai passar aqui no meio do fio, mais ou menos encostado aqui. Onde foi feita a forquilha, você encosta no fio. Desse jeito aqui. Separou aqui a quantidade. Não precisa contar não, pessoal. É mais ou menos aqui a quantidade. Feito isso, você vai e faz o mesmo procedimento feito na emenda de prolongamento. Sentido aqui horário e sentido anti-horário. Pego o alicate novamente. Aperta aqui a pontinha. Esse aperto é mais por conta do... Das pontas dos fios para não ficar afim. Então aqui está feita a emenda de derivação, tá? Que é uma saída de rede para ligar uma tomada, para ligar lâmpadas, etc. Então aqui está feita. Esse outro... Essa outra parte aqui, pessoal, já faz parte dos conectores, tá? Vou falar primeiramente dessa emenda aqui, que é o seguinte. Com o uso dos conectores, se você não tem os conectores, você vai fazer dessa forma aqui, que é... Que são as regras e normas da NBL. De forma correta de se emendar. Principalmente em motorhome, que é assim, é muito discutido consumo de energia, como gerar energia suficiente, tá? Então você não vai pegar, fazer uma ligação aí no seu motorhome e fazer de forma incorreta o fio. É que o pessoal está muito acostumado a fazer essa maioria, infelizmente, faz a emenda ainda de forma grotesca, né? Vou fazer uma aqui só para dar a demonstração. Desse jeito aqui, ó. Pessoal, isso não funciona, tá? Não segura. Ele vai abrir com uma certa facilidade. Ele dá sobrecarga. Logo, vai aquecer e dá fuga de energia. Então, não dá certo. E solta muito fácil. Para motorhome, a gente preza muito o que? Economia de energia. Porque cada watts usado, cada ampere que sai da bateria, tem que ser bem utilizado. E se o que sai não chegar no final aqui, ele houver perca no caminho, não vai adiantar você investir num projeto, sendo que você não está fazendo o cabeamento dos fios na espessura correta, as emendas de forma correta, ou usando conectores. Os conectores são esses aqui, ó. Custa muito baratinho, mas você pode estar utilizando. Vou demonstrar aqui como que é feita uma emenda aqui rápida. Passou uma ponta. Você vem com a outra, do outro lado aqui. Não precisa desencapar, tá? Não precisa desencapar. É desse jeito. Aqui você vem com alicate universal. Nessa chapinha aqui em cima. E você vai fazer isso aqui, ó. Limpo, rápido e prático. Essa capa aqui cobre esse metal. Então, você vem aqui, ele vai dar dois cliques. Tá pronta aqui a conexão. Eu não tenho aqui, mas tem um outro. Esse é de prolongamento. E tem um outro conector, que é de derivação, que eu não tenho aqui. Esse outro aqui é o tubular. Pra que que ele serve? Pra ligação dos cabos no disjuntor ou na caixa de fusível. Custa baratinho. Você desencapa aqui, mais ou menos, o tamanho. E encaixou aqui. Tem que ter a ferramenta correta. Que é esse alicate aqui, ó. Custa baratinho. Isso aqui custou 90 e poucos reais. Comprei pelo Mercado Livre. E aqui tem as medidas. Que é de ponto 75 até 6 milímetros. Tá? Esse vai de ponto 75 a 6. Mas tem uns que vai, se não me engano, acho que até 10 milímetros. Algo do tipo. E aqui tem as medidas. Pra que não erre. Tá? Como esse é um cabo aqui de 1,5. Coloca aqui. Pressionou. Isso tá feito aqui. Agora que você coloca isso aqui no disjuntor. Aperta bem apertado. Ele não vai... O parafuso do disjuntor não vai cortar a malha. Os fiozinhos aqui. Não vai espalhar. Não vai haver fuga de energia. Não vai ficar fios aqui fora do parafuso. Fora da conexão do aperto. Não vai haver sobrecarga. Vai ficar perfeito. Simplesmente perfeito. É a forma correta de fazer a conexão no disjuntor. Essas são as formas corretas de fazer emendas. E de usar conectores. Tá? A outra ferramenta é essa aqui. Essa ferramenta ela serve pra desencapar fio. Tá? De uma forma rápida e prática. Pra cortar. Aqui tem as medidas pra você clipar na falta desse daqui. Mas não é o correto. Tá? O correto é você ter o conjunto. Os dois... As duas ferramentas aqui. Alicate universal eu não vou falar que todo mundo tem. Mas essas duas ferramentas aqui é essencial pra esse tipo de trabalho. Pessoal. O que se faz em um dia. Usando os conectores você vai fazer em meio perigo. Porque você não vai precisar estar fazendo essas emendas. Não vai precisar utilizar fita. Uma fita boa. Custa caro. No final das contas. Isso aqui sai barato. E você ainda vai guardar pra você usar na sua casa. Pra você usar no seu comércio. Ou onde mais você quiser usar isso daqui. Pra fazer conexões elétricas. Elétricas num carro. Pra todo tipo de medidas de fio. Tem esses alicates aqui. Tá? Custa barato. O conjunto aqui chegou acho que foi duzentos e poucos reais. Os dois. Os conectores aqui. Comprei tudo no mercado livre. Um alicate universal que tem que existir. Tá? Esse aqui eu já tinha feito. Que é um cabo de seis milímetros. Tá? Que é o limite desse alicate aqui. Outra coisa. Isso aqui tem uma regulagem de distância. Tá pessoal? Você pode regular aqui. A distância exata que vai desencapar. Aqui os fios pra conexão. Pra desencapar. Aqui também tem uma regulagem aqui. Pra você tirar essa parte de seis centímetros. Cinco centímetros mais ou menos. Pra você fazer manual aqui. Na falta de todos os conectores. Mas eu sugiro que use os conectores. Tem diversos modelos. Mas a função são as mesmas. Tá? E a ferramenta não muda. A ferramenta que é usada nesse modelo. É a mesma que vai servir pra usar em diversos outros modelos de conectores. Lembrando pessoal. Não compre conectores que não sejam autorizados pela NBR. É muito importante a ligação no motorhome. Que fica 100% perfeito. Com a bitola correta dos fios. A emenda correta. Ou os conectores corretos. Pra que não haja fuga de energia. Desperdício de energia. Eu espero ter ajudado aí. Deixa nada a dúvida de muita gente. E deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra que a gente possa crescer. E tá cada vez mais postando vídeos. Lembrando aqui que eu não sou nenhum profissional da área. Tá? Eu não trabalho na indústria de elétrica. Eu não sou eletricista. Mas eu procurei aprender. E fazer tudo da forma correta. A gente pesquisa tanto. Que no final a gente acaba aprendendo um truquezinho aqui. Outro ali. E nos testes que eu fiz. É a única forma que funciona. No meu. Não tem sequer um centímetro de fita. Em toda instalação elétrica. É 24 220. São duas redes que eu coloquei. Todas com conectores. Não existe lá um centímetro sequer de fita. Então pessoal. Muito boa sorte pra todo mundo. Muito obrigado aí pela paciência. Que Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo.